A vida não é filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando se endureceu Saber o que passava no seu coração Se o que você fazia era certo ou não E a vozinha se derrena no sol se pôr Que final romântico morrer de amor Lembrando da janela tudo que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim, não faz Seu herói não aparecer e daí Nada mais Tchau, tchau Tchau Tchau